Se engana quem acredita que a fisioterapia se resume apenas em alongamentos e reabilitação. Sobre esse assunto eu converso agora com a fisioterapeuta Solange Ribeiro. Quais as áreas de atuação do profissional da fisioterapia? As áreas de atuação da fisioterapia são várias. O curso da FUNED UENG oferece várias disciplinas que vão aperfeiçoar esse futuro profissional a atuar na área de ginecologia e obstetrícia. Saúde do trabalhador, que é uma área mais recente da fisioterapia, mas que tem crescido muito principalmente em Divinópolis, que é com esse grande número de profissionais da costura. A fisioterapia esportiva, que é uma outra área que vem crescendo muito com a procura das pessoas na atividade física. Fisioterapia hospitalar, ortopedia, traumatologia, neurologia, pediatria. Então é uma infinidade de áreas que se eu for falar aqui nós vamos ficar falando por muito tempo. Há uma demanda grande para esse profissional no mercado aqui na cidade e região? Sim, tem uma demanda grande e ainda existe um vasto campo a ser explorado em Divinópolis e região, principalmente nessas novas áreas em que eu citei, que é a fisioterapia esportiva, mesmo a fisioterapia hospitalar com o crescimento da área hospitalar, da área da saúde Divinópolis, a construção do novo hospital público, o Hospital São João de Deus crescendo muito, o Hospital Santa Mônica, os outros hospitais. Então isso tudo vai demandar e necessitar de profissionais especializados. Ok, obrigada. Para mais informações acesse www.funed.edu.br. Maria Viana para o Jornal Candidés.